Eu te vejo depois, Jerônimo. Espera, espera, espera. Vocês não precisam ir embora. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei. Então anda logo, som na caixa. DJ Pablo Easy. Puta cara! Puta cara! Puta cara! Puta cara! Puta cara! Puta cara! DJ Pablo MZ, o rei do grave. O rei do grave.